A FURB está assim, vazia. 2016 está no fim, as aulas já acabaram e só é possível encontrar um ou outro aluno resolvendo pendências. Mas 2017 já está todo planejado. Você já deu uma olhadinha no calendário acadêmico do próximo ano? As atividades administrativas da FURB começam no dia 16 de janeiro. Entre o dia 16 e o dia 27, a FURB recebe solicitações de vagas e inscrições pelo Histórico Escolar e Enem. Já o ano letivo inicia-se no dia 17 de fevereiro. Entre os dias 13 de fevereiro e 31 de março, ficam abertas inscrições para quem quer fazer intercâmbio no segundo semestre de 2017. O dia 2 de maio é uma data muito importante para a FURB, pois a instituição completa 53 anos. Mas lembre-se, aulas e outras atividades acontecem normalmente. Entre o dia 17 de abril até 30 de junho, fica aberto o período de solicitação de vagas e inscrições pelo Histórico Escolar e Enem para o segundo semestre do ano. O dia 24 de junho é uma data muito aguardada pelos alunos, pois iniciam-se as férias, que se encerram no dia 26 de julho. E para curtir as férias, que tal ir ao teatro? Entre os dias 6 e 13 de julho, acontece mais uma edição do FITUB, Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau. Nos dias 20, 21 e 22 de setembro, a FURB promove mais uma mostra integrada de ensino, pesquisa e extensão, a MIP. Dia 2 de dezembro, encerram-se as atividades acadêmicas na FURB, mas as atividades administrativas seguem até dia 22 de dezembro. Fique ligado, 2017 está repleto de datas importantes e feriados prolongados. Para ver o calendário completo, acesse www.furb.br.calendário.